É o cotonete pra limpar esse ouvido aí que só vai escutar braba, tá ligado? Aê, segue nós no Instagram aí, tá ligado? Mandelão dos Flux Querida, dá uma segurada no seu presentinho de Deus Que ele tá vindo me perturbar aqui em casa Sexta a sexta tem bailão, no bailão que a gente senta Tô de short curto, clipe, gente da pimenta, cabelão Unha feita só que no detalhe rosa Tem uns que admirem e o recalque que não gosta Querida, se segura, se segura Eu não procuro ele, é ele que me procura Se segura, se segura, ator ou surta Eu não procuro ele, é ele que me procura Querida, se segura, se segura Eu não procuro ele, é ele que me procura Se segura, se segura, ator ou surta Eu não procuro ele, é ele que me procura De diabo e dela no toque Quando carimba que é top Sexta a sexta tem bailão, no bailão que a gente senta Tô de short curto, clipe, gente da pimenta, cabelão Unha feita só que no detalhe rosa Tem uns que admirem e o recalque que não gosta Querida, se segura Se segura, se segura Eu não procuro ele, é ele que me procura Se segura, se segura, ator ou surta Eu não procuro ele, é ele que me procura Querida, se segura, se segura Eu não procuro ele, é ele que me procura Se segura, se segura, ator ou surta Eu não procuro ele, é ele que me procura Eu procuro ele, eu nem me procuro Eu procuro ele, eu nem me procuro